A oração de hoje, dia 13 de julho de 2019, é para colocar diante de Deus a nossa necessidade de saúde física, mental e espiritual. Senhor, alguns de nós estamos adoecidos, necessitados do remédio que vem do céu, necessitados da saúde que vem de ti. Por isso, ó Deus, dá-nos essa saúde, no nosso físico, no nosso emocional, na nossa vida espiritual. Ajuda-nos a ser pessoas saudáveis, para que assim nós possamos também cuidar da saúde de outros irmãos e irmãs, auxiliar o nosso próximo e assim glorificar o nome de Jesus. Amém.